Abertura Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor, ao seu dispor, hoje vamos completar os fatores que aumentam a velocidade de uma reação. Uma reação se torna mais veloz se você cuidar para que esteja no estado físico gasoso. A superfície de contato é fundamental, porque vai favorecer o choque das moléculas. O contato, quanto maior entre os reagentes, será mais favorável e será mais veloz a reação. A temperatura, obviamente, se você quer aumentar a energia cinética, aumente a temperatura. E a energia cinética das moléculas provoca condições melhores para que os choques sejam efetivos. O quarto fator foi o fabuloso catalisador. Uma descoberta na química super inteligente, porque esse tal catalisador entra na reação e dá um novo mecanismo para a reação, baixando o complexo ativado. Para que não precise atingir um ápice muito alto, baixando o complexo ativado, baixa a energia para chegar até lá, que se chama de energia de ativação. Então, o catalisador é o quarto fator que aumenta a velocidade da reação. Pois o quinto fator é a concentração. Concentração como fator de aumento da velocidade. Porque concentração em si, nós vimos em físico-química 1. Concentração vem a ser a medida da quantidade de soluto que tu põe numa quantidade de solvente. Esse soluto dentro do solvente revela uma solução. Quanto mais soluto você puser, mais concentrada vai ser a solução. E quanto mais concentrada, quer dizer, mais reagente. Mais reagente, mais rápida a reação. Por isso que a velocidade cai com o tempo. A velocidade cai com o tempo porque a concentração vai diminuindo entre os reagentes e aumentando entre os produtos. Muito bem. É Goubert Vargi. Esse personagem na química foi super impressionante. Ele conseguiu provar para os seus amigos, também cientistas da época, que a velocidade de uma reação é proporcional à concentração dos reagentes. Natural. Numa reação química de nitrogênio com hidrogênio, nós temos a produção de amoniá, que é um gás chamado gás amoníaco. Bom, os coeficientes são 1, 2 nitrogênios, 3, 6 hidrogênios e 2, completando o equilíbrio. Esta reação química, ela vai ter uma velocidade. E a velocidade será proporcional. Proporcional cujo índice dá para descobrir. A velocidade será proporcional a quem? Ao resultado? Não. A velocidade é proporcional a quem reage. Então, Goubert Vargi. A velocidade de uma reação é proporcional à concentração dos reagentes. Razoável. Concentração desse e concentração desse. Elevada. Oi! Aqui tem um detalhe. A concentração de nitrogênio terá um expoente. A concentração de nitrogênio terá um expoente. E qual é o expoente? Uma potência cujo expoente é o coeficiente do reagente na equação. Então, esse 1 e esse 3, que são fundamentais, eles serão personagens da velocidade. A concentração de nitrogênio elevada ao expoente 1. E a concentração de nitrogênio elevada ao expoente 3. Com um detalhe muito importante. Eu falei, eu falei, proporcional a quê? Proporcional a quê? Proporcional a concentração. Concentração, que eu acabei de repetir, vem a ser uma relação da quantidade de soluto na solução. Então, revendo as nossas brincadeiras, concentração tem a ver com a quantidade dele, soluto, e a quantidade dela, solução. Por incrível que pareça, o solvente não entra na concentração. Concentração é a quantidade de soluto que tu põe no solvente, dividido pela quantidade de solução. Soluto em cima, solução embaixo. Aí pode ser em litros, massa, etc. Bom, e então, se é proporcional a concentração, é o tal do colchete. Este colchete que nós emprestamos, muito obrigado, emprestamos na matemática, este colchete quer dizer concentração. Então, é proporcional ao nitrogênio? É. Mas não é o nitrogênio, é a concentração do nitrogênio. É proporcional ao hidrogênio? Ou melhor, é proporcional à concentração do hidrogênio. Se ao invés de eu pegar A mol por litro, se eu pegar 2A, se eu pegar o dobro, qual a alteração na velocidade da síntese da amônia? Dobrando, multipliquei por 2 a quantidade de nitrogênio. E as concentrações. Não é só dele que eu vou multiplicar por 2. A concentração de hidrogênio eu também vou multiplicar por 2. Então, vejamos, se a velocidade estava sendo medida com B mol por litro de hidrogênio ao cubo, eu agora vou pegar 2B. Se ao invés de B, se eu pegar 2B, qual é a alteração na velocidade? O que é que tu acha? Se eu multiplicar por 2 as concentrações, eu vou multiplicar por 2 a velocidade? Mais do que 2. Por quê? Porque tem o fator expoente, meu querido. Vamos fazer de cabeça? Vamos fazer sem escrever nada? Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho uma velocidade V1, utilizando A e utilizando B. Agora, se eu multiplicar por 2 a quantidade de nitrogênio, eu vou ter uma velocidade que vai ser o dobro. Porque é o dobro que eu peguei, vai dar o dobro de velocidade. Beleza? Agora, se eu tinha a velocidade calculando com B. Se eu agora pegar 2B. Esse 2, esse 2B, não vai ficar 8? Vai ficar 8. Porque vai ser 2 elevado ao cubo. Elevado ao cubo 8, vai me dar um aumento de velocidade 8 vezes. E não apenas o dobro. Ora, se a velocidade inicial era V, ou V1. Se eu multiplicar por 2, por causa da concentração de nitrogênio que dobrou. Se eu multiplicar por 8, que é por causa da concentração de hidrogênio ao cubo que aumentou. Por quanto que eu terei multiplicado? Eu terei multiplicado por 2 e por 8. Ora, como tudo é uma multiplicação, multiplicar por 2 e multiplicar por 8 é multiplicar 16 vezes mais. Então, fazendo de cabeça, se a velocidade era V1, dobrar ambos os reagentes, considerando seus expoentes, terei multiplicada a reação por 16. Gostou? Não? Então vamos mostrar diferente. Bom, então vejamos. Quanto que era a velocidade inicial? A velocidade inicial era proporcional à quantidade A de nitrogênio elevado ao expoente U. Multiplicado por a quantidade de nitrogênio, que era B inicialmente. Isto elevado ao cubo. Então, quanto que era a velocidade da reação no começo? Aliás, esta equação que eu estou escrevendo é uma equação da velocidade, utilizando a chamada lei da ação das massas. Por que ação das massas? Porque se você alterar a massa, a massa vai influir na velocidade. As massas influem na velocidade. Esta foi a velocidade V1, a velocidade inicial. Qual é a velocidade final? A velocidade final será proporcional à quantidade de nitrogênio, que era A, agora passou a ser 2A. Por que 2A? Porque eu dobrei a quantidade do reagente nitrogênio. De A passou a ser 2A elevado ao expoente U. Multiplicado pela concentração de hidrogênio elevado ao cubo. Qual era a concentração de hidrogênio? Pois era B. O fato de eu multiplicar por 2, pelo fato de eu dobrar, estarei multiplicando por 2A. Considerando o expoente 3, estarei multiplicando por quanto? 2 elevado a 1, 2 naturalmente. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Traduzimos a velocidade final, depois de dobrar as concentrações, com os números isolados na frente. 2 expoente 1, 2. 2 expoente 3, 8. Esse 8 multiplicado por 2 me dá o 16. Então, eu terei 16 vezes, quem? 16 vezes na frente, vezes K, A expoente 1 e B expoente 3. Sendo que essa expressão K, A, B ao cubo, vem a ser a velocidade inicial. Então, posso afirmar seguramente que a velocidade 2 vem a ser 16 vezes a velocidade 1. Essa forma analítica pode ser substituída pela análise rápida, nos conceitos mais ingênuos. Dobrou, dobrou. Dobrou, mais que dobrou, porque levou em consideração o expoente. Dobrou e octuplicou. Dobrar e octuplicar quer dizer 16 vezes mais. Levar em consideração a concentração como fator de aumento de velocidade chama-se de lei da ação das massas. Porque concentração é, repetindo mais uma vez, sempre foi e será a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Insisto nesse detalhe, porque o soluto é colocado no solvente, fazendo a solução. Pois a medida da concentração é a quantidade de soluto pela solução inteira e não pelo solvente. Esta relação pode ser feita em massa e massa, mas pode ser feita principalmente pela quantidade de mol e pela quantidade da solução em litros. Ora, a quantidade de mol posso traduzir pela palavra realmente mol, e então fica uma concentração em mol por litro. Esse delta N foi expresso em mol. Antigamente, esta forma de medir a concentração era chamada molaridade, e era expressa pela letra M. Quando você vir escrito a letra M, saiba que a medida da concentração é em mol por litro, como falamos lá em Físico-Química 2. Por enquanto, é isso. Tem mais! Tote ao seu dispor.